Música Mudas de laranja, limão, mexerica, água todo dia e dedicação, uma receita de força e paciência. As plantas do seu Zezinho crescem na área comum do condomínio em que vive em Mariana, desde que perdeu a propriedade em Bento Rodrigues, a comunidade mais atingida pela lama que vazou da barragem rompida de Fundão, da mineradora Samarco. Cada folha que nasce lembra um pouquinho do que era a vida em Bento e renova a esperança. Lá a gente curia alface, curia almeirão, curia beterraba, banana, laranja, leite, tudo curido lá. Então é uma coisa que hoje a gente compra. De que jeito? Você sabe a procedência deles? Não sabe. Então a gente espera voltar o mais rápido possível. Seu Zezinho e as outras famílias atingidas pelo rompimento da barragem vivem em moradias alugadas pela mineradora. Recebem um auxílio mensal e aguardam o reassentamento das comunidades. As obras do reassentamento de Bento Rodrigues já começaram e uma das mudas o seu Zezinho pretende plantar ainda na fase da construção, para lembrar a castanheira que antes dava sombra aos moradores. Foi eu que plantei em 2001. Aqui tinha uma praça arrumada, onde é que está a árvore, um canteiro. Para cá era um triângulo. Eu que fiz os passeios pela prefeitura, onde é que a gente ficava, passava fim de semana, época de festa. Toda festa aí, o palco de cantor ficava ao lado dessa árvore. Então ela fazia parte até numa sombra boa lá, já que ela já tinha uma altura enorme. A igreja que fazia parte da vida em Bento Rodrigues também vai ser reconstruída. E alguns itens do acervo serão devolvidos. É que a Fundação Renova, responsável pela reparação, está fazendo resgate e a conservação de imagens sacras e outros objetos dos templos atingidos. Mais de 2.300 peças religiosas já foram encontradas. Esses acervos foram recuperados da lama por meio de um processo de escavação arqueológica, onde a gente usou técnicas arqueológicas para buscar essas peças no meio do rejeito. Foram feitas buscas entre Bento Rodrigues e a barragem de Candongas. E o acervo veio para cá para ser salvaguardado, até que se defina o destino dessas peças. Se elas voltam para o culto, se algumas podem ir para os memoriais que vão ser construídos. Isso vai depender das definições das comunidades, junto com a arquidiocese de Mariana. Além do trabalho de guarda e conservação das peças sacras, uma equipe de historiadores e antropólogos percorre todo o trajeto da lama para identificar impactos nas tradições das comunidades atingidas e propor ações de reparação do patrimônio material. A gente faz a manutenção das capelas. A gente tem em campo uma pessoa que toda semana passa pelos templos para verificar se eles estão seguros, se está tudo lá no lugar, o que precisa ser feito para manter esse templo. Pensando que, por exemplo, em Paracatu, o templo ainda é utilizado. A comunidade de Paracatu de Baixo, nos seus rituais tradicionais, eles se dirigem, se deslocam de Mariana até Paracatu e celebram lá. A festa do Padroeiro, que é Santo Antônio, a festa do Menino Jesus, que aconteceu agora em setembro. Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, também foi celebrada lá. Então a gente fornece a estrutura necessária, porque a comunidade se dirija à área de origem para poder celebrar. Preservar o modo de vida antigo é o lema também nos reassentamentos. E é aqui que está sendo reconstruída a comunidade de Bento Rodrigues. As obras começaram em agosto, logo após o licenciamento, e devem ser entregues em mais ou menos dois anos. A ideia é que tudo seja o mais parecido possível com o que era antes. A gente buscou manter o vizinho de lado, sempre o vizinho de lado, de frente, né? A relação dos equipamentos de uso coletivo, principalmente as igrejas, o posto de saúde, a escola, né? Que para eles era muito importante a localização dos lotes. A distribuição das ruas também é bem similar ao Bento Atingido, né? O nome de ruas e tal. Depois das várias reuniões para desenvolver a metodologia de projeto, nós fizemos 24 oficinas com todas as famílias de Bento Rodrigues. Com 160 famílias de Bento participaram das oficinas. Seu Zezinho visita as obras todos os dias. Ele acompanha tudo de perto e nenhuma decisão é tomada sem consultar a comunidade. Tem que ser feito de acordo com nós. Eu estou representando a minha comunidade. Então, ela tem que ser feita. Tudo aquilo que é exigido e é acordado no Ministério Público, que tem que ser feito com a comunidade, eles não podem fugir dessa trilha. Então, por isso, a gente está aqui, está acontecendo tudo direitinho. Até agora não houve questionamento nenhum diferente. Os moradores vão escolher também o projeto das casas. Na ação civil pública, a gente fez um acordo com o Ministério Público e as famílias que todas as casas vão ter 20 metros quadrados a mais do que tinham na área original. Além disso, a gente está adequando as casas a normas de parcelamento urbano e normas de código de posturas e a legislação urbanística de Mariana. Para o seu Zezinho e as outras famílias de Bento, essa terra vermelha já tem um significado novo. O dia que eu venho entrando aqui dentro da minha casa vai ser o dia da maior felicidade minha e da minha família. Que todos torcem para que isso aconteça. Assim como eu e todas as famílias que querem vir para cá. O dia que nós estivermos morando aqui, colhendo sua covinha aqui, colhendo sua cebolinha, suas galinhas, ovo, queipira, tudo aqui sem comprar, sem depender de Mariana, vai ser o dia da maior felicidade. E a castanheira vai estar lá no meio da cidade? Com certeza. Você já viu a muda dela, está muito bem criada e ela vai ser muito bem cuidada. Igual eu cuidava lá no Bento, eu vou cuidar a mesma coisa aqui, que é o mesmo Bento para mim. A gente não esquece o véio, mas aqui para nós é o nosso Bento. A gente não esquece o véio, mas aqui pra mim.